Olá malta, como é que vai isso? Sejam bem-vindos à nova temporada de Luís Joga Minecraft. Isto sou bem estranho, mas é mesmo algo que está a acontecer. Nós vamos começar o novo mundo. Eu estou aqui no snapshot, estamos aqui na 20W09A. Bem, sem mais demoras, vamos então começar este mundo. Eu abri mais de 250 mundos e finalmente descobri uma seed que eu gostei. Eu gostei desta aqui. Então estou a criar aqui o novo mundo. E eu tenho aqui... O nome é acho que vou pôr só Luís Joga Minecraft. E depois logo ponho aqui qualquer coisa mais engraçada. Vamos aqui às opções. E eu tenho aqui a esta seed. E se vocês me quiserem acompanhar, vai ficar a esta seed. E tem que ser nesta snapshot mais recente. E pronto, vamos pôr aqui os seeds off. Tudo off. E pronto, vamos então começar. Aqui o mundo a criar. Bem, eu digo já. Este mundo aqui logo no spawn tem duas vilas. Tem uma vila numa planície e tem uma vila num bioma de taiga. Depois tem um oceano logo mais à frente. Exatamente. Agora fiquei aqui um bocado perdido. Onde é que eu comecei? Bem, é verdade. A partir de agora, antes de eu explicar mais alguma coisa. A partir de agora eu vou começar a pôr aqui um cronômetro. 30 minutos. E a partir de agora eu vou tentar chegar ao Nether e conseguir o novo minério Netherite. Mas pronto, vou fazer aqui um pequeno speedrun aqui no primeiro episódio e ver se eu consigo mesmo chegar a ter, se eu consigo ter esse minério. Mas para já vou-vos começar a explicar aqui um pouco sobre este spawn aqui deste novo mundo. Algo... Eu estou-me agora a lembrar aqui do primeiro episódio e que eu fiz e foi algo bem diferente. Bem, nós temos então aqui uma vila. Esta aqui é a vila do spawn. E temos uma vila ali mais ao fundo, ali naquela taiga. Depois aqui neste oceano. Estou-me a ver se você arranja aqui alguma... Que consiga alguma comida aqui. Algum pau, alguma coisa do género. Aqui no oceano, a cerca de mil blocos, nós temos um monumento dos... Ah, pô, isto não está nada crescido. Aqui as coisinhas. E não há comida. Está aqui uma ovelha. Eu vou começar a craftar aqui coisas. A cerca de mil blocos ali no oceano, temos ali um monumento dos guardiões. E a cerca de mil blocos também desta vila. Nós temos uma daquelas torres de vigia. Eu sinceramente não estou bem a ver ou não. Por que estou a fazer um baú? Eu já não sei jogar. Nós temos uma daquelas torres de vigia dos gillagers. Bem, vamos começar a fazer aqui uns pauzinhos. E começar a fazer aqui uma picareta porque é assim que nós vamos começar então. Aí está aqui bastante gatos. E por que é que eu fiz dos crafting tables? Eu estou extremamente confuso. Já há cerca de... Já há mais de sete meses que eu não jogava. Mas a esta maneira será que chega? Eu vou apanhar só mais um pouco. E também temos... Temos um minuto e meio, quase dois minutos de jogo. É a meia hora. Será que eu consigo chegar ao Nether? Vamos ver. Eu não explorei nada. Nada de grudas. Portanto, isto está sem mais uma leitória para mim. Mas eu gostava de pelo menos conseguir uns diamantes. Ok, vou fazer aqui mais um pouco. E vamos então começar aqui a cavar. Mesmo para baixo, sem metros. Eu consegui já aqui uma pedra. O ideal era conseguir logo aqui um pouco de ferro. Eu vou mesmo para baixo, sem metros. Estamos aqui na camada 57 até a 20. Não deve perigo de cair em lava. Se não é perigo, pronto. Morremos e começamos. Ok, está aqui já alguns esqueletos. Eles devem estar aqui um pouco mais abaixo. E vocês não estão a ver nada. Eu vou pôr aqui um pouco de claridade na edição. Mas já está aqui qualquer coisa. E eu estou a fazer aqui um pouco. Eu não tenho aqui comida nenhuma. Ou seja, isto vai ser um pouco mau. Vamos fazer só aqui uma espada muito rapidamente. Eu já não sei craftar. Eu já não vou fazer nada. Ok, aqui um. E se calhar vou fazer logo aqui mais umas ferramentasinhas. Vou fazer aqui umas picaretas. Duas picaretas e um machadinho. Só para apanhar aqui a grafting table um pouco mais depressa. E bem, eu vou começar a já matar aqui estes esqueletos. O que é que eles são aqui? O que é que eles estão aqui a fazer? Olha aqui eles. Vamos fazer assim. É, pois é. Eu não sei se por isto aqui é difícil. Vou fazer aqui só uma pequena pausa. Isto aqui está difícil. É suposto que está difícil. Não, 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 não. E vamos já bloquear aqui o art. Ok. Pronto. Aqui no difícil não. Estamos... Matamos o nosso primeiro mob é normal. Mas pronto. Já temos aqui uma batata. Já temos aqui. Ih, está aqui bastante zombies. Será que está aqui algum spawner? Ok. Isto aqui eu não estou muito habituado a jogar. Isto aqui pode correr mal para mim. É provável que corra mal para mim. É provável que corra mal para mim. Ai, um morcego. Eu acho que não vou conseguir chegar. Ou é na direita há pouco tempo. Será? Quase por aqui só que ir. Ok. Já fui. Ok. Está aqui o esqueleto. Eu estou acabado. Já, se calhar não posso avançar assim tão rapidamente. Eu queria já conseguir diamantes muito rapidamente. Mas não vai ser assim tão fácil. É melhor eu ir para a superfície, correto? É melhor eu conseguir uma comida primeiro. Isto não está a correr aqui nada bem. É para sempre. Já passou 5 minutos. Eu já era suposto eu ter aqui um full set de ferro e já ter uns diamantes. Mas não. Isto não está a correr muito bem. Vamos matar aquelas ovelhas. Vamos fazer um forno. Eu ainda também não tenho carvão. Estou a ter aqui bastante praça. Mas não está a correr muito bem. Porquê? Onde é que tu andas? Vem cá. Bem, eu decidi começar aqui nesta versão. Porque há bastante coisas novas. Eu ainda não sequer mexo com as abelhas. Entretanto já seio novos biomas no Nether. Há novos mobs no Nether. Novos porcos. Há bastantes coisas novas. Eu estou bastante curioso. O que é que nós podemos fazer com eles? Eu sinceramente eu não vi muita coisa no YouTube. Olha. Parecia uma cenoura. Não consegui uma cenoura não. Já temos aqui 8 costeletas. E temos aqui 10. Isto aqui já deve chegar para eu conseguir ir ao Nether. Porque eu também não vou dar a correr feito maluco. Mas bem. Vamos fazer aqui só rapidamente um forno. Entretanto também já se irão fornos especiais para cada coisa. Eu não tenho mesmo jogado nestes últimos 2 anos praticamente. Eu não tenho jogado de nadinha. E vamos fazer aqui uma comidinha. Entretanto vou estar a apanhar aqui umas madeiras. E em termos de bases e tudo mais eu não tenho assim... De momento não tenho assim grandes ideias. Vamos avançando conforme. É só neste primeiro episódio que eu não tenho nada planeado. Só quero mesmo tentar conseguir uns diamantes ir ao Nether e conseguir uma Netherite. Eu sei que é necessário ouro e esse novo minério que supostamente é mais raro que o diamante. Será mesmo? Ok. Vamos já poupar aqui a nossa primeira comida e os bifos cozinhados. E muito bem. Eu estava a vir aqui uns sons mas é mesmo o forno. Aqui a trabalhar. Tudo muito novo para mim. Eu tenho que estar mesmo ausente. Eu que estava sempre a jogar. Aqui o Minecraft estive ausente demasiado tempo neste último ano. Foi praticamente 11 meses fora do jogo. E bem... Bem aqui mais 4. O que é que eu posso fazer? Vou apanhar aqui mais uma madeira. Depois enquanto isto aqui vai cozinhando. Vou adiantando. Entretanto já temos aqui 7 minutos e 30. E... E eu estou bem longe de ir para o Nether. Mas pronto é só encontrar um pouco de ferro. E fazer um portal usando os baldingos com água e com lava. A primeira já está. A primeira já foste. E 10 minutos. Eu não sei se vou conseguir. Vou até começar isto aqui outra vez. Vamos tentar conseguir aqui uns ossos. Se conseguir já aqui um canito. Será que é mó... Se calhar isto é mais certo do que eu conseguir ir ao Nether. Neste episódio. Anda cá aqui canito. Anda cá aqui. Tu vais-me ajudar a partir de agora. Haha já está. O nosso primeiro canito. Best friends forever. E será que há camas aqui nestas casas? É provável não? Boa. Ai eu gosto de ir logo durido. E bem vamos dormir agora com mais calma. Ai mas como é que tu ficaste logo danificado? Isto aqui é bem estranho. Tu vais ficar aqui canito. Fica aqui um bocadinho. Bom. É a segunda. Ora falta 16 minutos. Será que eu consegui ir ao Nether? E encontrar-me o Netherite? Não faço a mínima ideia. Eu sei que o nome do mineiro em si. É... 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 É ancient debris. E depois sim. Depois de cozido. Olha lá. Depois de cozido é que é... Netherite. Netherite. Se eu não estou em erro. Mas já temos aqui um ferro. Eu vou já começar aqui a cozinhar. Fazer aqui alguma proteção. Uhlalá. Aquilo é diamante correto? Boa. Já achamos aqui. Agora só não cair na lava. Tentar não cair. Vamos lá aqui devagarinho. Ver se não aparece aqui nenhum esqueleto entretanto. E derruba-nos. Isso é que seria mal. Mas pronto. Primeiro diamante está à vista. Falta 3 minutos para a meia hora de gravação. E perdi claramente este desafio. Mas vou continuar a jogar. Estou-me a divertir bastante. Já há muito tempo que eu não vim a assimilar no novo mundo. Há muito tempo mesmo. Bem. Vamos lá ver quantos diamantes é que nós conseguimos. Vamos lá aqui. Será só um? É só um diamante. É o diamante da sorte. Não. Bem. Agora vou tirar aqui um bocadinho de tempo. Vou começar a cozer aqui o meu ferro. E eu vou... Vou aqui fazer umas coisinhas. Vou tentar deixar aqui uns diamantes. Ok. Mais ou menos aqui equipado. Tentar descobrir aqui uma fonte de água. Isso agora é que daria jeito. E encontrar uns diamantes também era bastante bom. Bem. Quero-vos já dizer que... Na minha última temporada. Posso dizer assim. Havia sempre... Havia sempre uma grande dúvida se o meu mundo era single player. Se era multiplayer. E pronto. Na verdade sempre foi single player. Quando eu levava lá convidados. Neste caso o Vinicius. Havia sempre uma grande... Uma grande conversa que o meu mundo era single player. E que não podia ir lá ninguém. Mas quero desde já... Dizer que este mundo aqui vai ser... Não vai ser single player. Quando eu tiver que trazer convidados... Trazer convidados trago. Sem problema. Mas não quero que tome como garantido que este mundo aqui é single player. Porque não vai ser. Apenas é... Apenas é... Apenas é Luís. Joga Minecraft. E às vezes... Comigos. Bem. Já tem aqui então algo. Agora o objetivo. Era conseguir pelo menos dois diamantes. E ir ao Nether. E conseguir um... Um som. São muito assim que o Netherite. Para fazer... Então uma picareta com este novo material. Que é bem mais resistente que o diamante. Agora o problema é mesmo encontrar os diamantes. Onde é que ele já anda? Olha o que é que está aqui. É agora. Uh. Channeling. Para os tridentes. Bem. Olha onde é que nós estamos. Eu estou há literalmente 20 minutos. A cavar. Fiz um strip mine. E não achei nada. Já estou aqui com 1 hora e 3 minutos de gravação. O objetivo era 1 hora. E eu não consegui absolutamente nada. E aqui estamos aqui nesta vila. Aqui no Taiga. E vejam aqui. Esta vila. Eu nunca tinha visto. Tem duas portas. Como assim? Olha os cavalinhos. Dois cavalinhos. Muito bem. Aqui ao pé de casa. E está aqui um lobo um bocadinho raivoso. Será que vai matar aqui a... Olha eu mate. Não mataste o Mateo. Por um momento pensei que ele ia ficar marfado com o amigo. Não. Tu és meu amiguinho. E tu vem cá também. Só amiguinhos. Bora. Olha o que é que está aqui. É a primeira vez que eu vejo este mobo. Eu nunca tinha visto uma abelha. Olha ela ali no mel. Eu posso dar aqui ao pé de elas. Elas não fazem mal. Pronto. Eu sei que elas entram aqui dentro do... Se eu carregar aqui com o botão direito. Não acontece nada. E aí com o machado. Botão direito nada. E se eu bater ali. Eu vou deixar. Eu vou deixar isto aqui para outra altura. Bem. Eu tenho que adumentei que já se passou um bocadinho. Eu tenho que estar a explorar aqui as grutas. E entretanto. Achei aqui uns diamantes. Tenho aqui um. E aqui mais alguns. Vou agora miná-los. E vou mudar um pouco o rumo deste episódio. Este episódio. Tinha como objetivo. Eu sou. Dois diamantes. Yes. Pensei que era só um. Tinha como objetivo ser um pequeno speedrun. Ver se eu consegui chegar ao Nether. Em menos de meia hora. Mas. Não consegui. Mas vou. Vou tentar ir na mesma ao Nether neste episódio. Entretanto também já saiu uma nova snapshot. Snapshot número. Onde é que ela está? Está lá em cima. 20W-A. E saiu umas novas coisinhas para o Nether. Alguns sons novos. Etc. Algo que eu ainda vou até que ver quando nós formos lá. E explorar mais no futuro. Não neste episódio. Não estar a explorar assim. Grande coisa. Vamos ver onde é que nós aterramos. E não muito mais que isso. E conseguimos aqui mais três diamantes. Eu consigo fazer uma picareta. E consigo fazer uma enchanting table. Ok. É mesmo isso que eu queria. Boa. Vamos então pôr aqui a nossa crafting table. E fazer então aqui uma picareta. De diamante. Muito bem. É interessante nesta snapshot. Também saiu algo interessante. Estava agora a ler aqui as notas. E eu quero apanhar obsidian. Certo? Até vou colocar aqui um pouco de água. Que eu não quero que os blocos se partam. Porque eu quero fazer o portal bem lá em cima. Não vou estar. Eu podia fazer isto aqui com balde. Com lava e outro. Com água. Mas como eu já tirei a hipótese do speedrun. Eu pôr esquecer. Então vou só apanhar assim. Mas parece que as enxadas têm umas propriedades diferentes. Agora vão minerar os blocos. Não morras. Não morras. Vão conseguir minerar. Nós com as enxadas vamos conseguir minerar os blocos. Tal como com o machado. Ou tal como a picareta. Vamos conseguir encantar com silk touch. Com fortuna. Se não é o TR. E também com a eficiência. E o handbreaking. A resistência ou durabilidade superior. O que é bom. Eles dizem que eles querem fazer com que a enxada seja mais útil no Nether. Eu não estou a ver bem como é que vai ser mais útil no Nether. Será que ao partirmos um bloco como a enxada no Nether vai partir 3x3. Isso é claro. Isso é claro bonito. Conseguimos fazer as escavações bem mais rápido. Para encontrar por exemplo o novo Netherite. Bem estamos aqui de volta à superfície. E parece que está aqui a primeira tempestade. Parece que isto aqui é tempestade. E... Ok. E dizer porque é que este topo está zancado comigo. Mas não. Estão só que ia ajudar a conseguir aqui um pouco de carne. É o por acaso tem aqui a minha casinha. Eu instalei-me aqui nesta casa aqui. Vai ser aqui a minha instalação temporária. Já temos aqui os nossos amiguinhos. Os 4 canitos. Vamos colocar os aqui a portinha. E a carne de... Em princípio já consegui a carne do borreco. Olha aqui. As texturas bem diferentes. Eu não estou nada acostumado a estas texturas. Mas eu ainda não me habituei desde que isto saiu. Eu não joguei muito Minecraft. Então portanto vou fazer aqui o portal. Vou fazer também aqui um Flint and Steel. Que é o neste momento também não tenho aqui nenhum Flint. E tem alguma gravilha? Também não tenho nenhuma gravilha. Portanto não vou conseguir fazer nenhum Flint and Steel. Mas vou fazer aqui o portal. Até vou fazer aqui no... Aqui é meio deste passadiço. Vamos fazer aqui. Aí. Ou não. Ou não. Ou não. Ou não. Ou não. Isto foi sério. De onde é que surgiu tantos mobs? Não. Será que eu consegui um disco? Ok. Foi por pouco. Que não aconteceu aqui uma tragédia. Será que está aqui algum... Está aqui demasiado esqueletos. Será que está aqui um spawner? Trovões. Chegou a tempestade. Agora sim estamos aqui a tempestade. Era fixe. Era muito engraçado. Se não se conseguíssemos aqui o Sr. Creeper no primeiro episódio. Isso seria fantástico. Mas não estou a ver isso acontecer. Eu acho que ele ficou lá no helicóptero. No outro mundo. Não sei se eu estou disposto a vir para aqui. Bem. Está na hora. Vamos ver onde é que este portal nos vai levar. Há novos biomas. Será que vamos ter sorte? E calhar... Olha um golfinho também ali. Será que vamos calhar no novo bioma? Aqui estamos nós. E nascemos aqui numa... Numa destas novas florestas. Mas bem. Como eu vos disse. Eu não vou estar a explorar muito. Eu sei que... Esta nova... Este novo minério. Nasce... Só entre blocos. Ou seja. Ele nunca vai estar exposto. Ele nunca vai estar aqui, por exemplo. Ele nunca vai estar aqui. Ele tem que nascer sempre rodeado de blocos. Ou seja. Ele vai estar sempre assim coberto. Vai nascer ali dentro. Portanto vai ser complicado achar. Nós vamos fazer aqui um pouco de... De branch mining. Porque não há outra forma. E olha aqui tantos endermans. Vai ser extremamente fácil irmos até o... Até o dente. Olha aqui. Será que ele só nasce aqui? Ok. Chega de extrair. Isto aqui. Vamos explorar isto aqui no outro dia. Isto para mim é tudo de novo. Vou só fazer aqui uma pequena escada. Eu disse ter trazido um pouco mais de terra. Porque eu vou estar a gastar isto aqui. O que é isto? Ok. Bora. Vamos. Vamos. Isto aqui funciona como terra. Correto? Não é mesmo como... Ok. Ok. Posso acrescentar ao ir para baixo. Nós achamos alguma coisa. Eu sei que para fazer um pedaço de netherite. Temos que encontrar primeiro 4 blocos de ancient debris. E depois com os zelos. E porquê que a netherrack agora faz barulho de... Parece quase barulho de terra ao ser partida. Bem estranho. Ok. Estamos aqui na 15. Agora só vou minar aqui sempre em frente. E ver o que é que nos vai calhar. Isto aqui contente deve ser muito mais rápido. Mas pronto. Nós neste momento estamos sem recursos. Olá. Isto aqui é a primeira. Vamos aqui apanhar. Eu não sei se isto está para apanhar com picareta de ferro. Mas eu também não vou estar a arriscar. Outra. Não achei uma coladinha a outra. Ótimo. Isto aqui começamos já a menos de um minuto. Será que isto está aqui em baixo? Olá. Olá. Eu vou só terminar este quartzo. Eu não comecei há dois minutos. Eu juro-vos. Está já ali. Está já ali o nosso túnel. Vou apanhar aqui estes dois e vamos para casa. Está feito. Mas para que isto não caia em lava. Isto é que era muito mal. Mas foi bem rápido. Demasiado rápido. Na minha opinião. E pronto. Já está. Foi bem rápido. Olha ali o meu túnel. É já aqui. Bom. Toca a cozer. Ah. Eu também tenho que cozer o ouro. É verdade. Ah. Eu já estou. Já tenho aqui. É verdade. Tínhamos esquecido. Já tenho aqui o ouro. Portanto é isto aqui que eu vou acabar de cozer. E também aprender para o próximo episódio e fazer já um blast furnace. Por causa isto aqui o dobro do tempo. Ok. Quanto é o trajetor. Estamos quase a nível 30. O que também é muito bom. Se calhar para o próximo episódio. Eu tenho que começar a pôr aqui umas canas ao pé desta água. A fazer uma pequena farm. Dois. Netherite Scrap. É isto. É assim que se chama. Ok. Isto é Ancient Dabri. Ok. Eu não sei como é que estava. Eu estava a chamar Ancient Dabri. Eu não faço ideia. Netherite Scrap. Temos aqui quatro. Excelente. Tirar aqui o resto. Não é preciso. Será que isto já também está aqui? Boom. Já foste. E agora é só fazer assim. Juntar aqui. E colocar isto aqui. Não é assim? É preciso mais? Não me digas. Ok. Estou um bocado perdido. Como é que se faz agora? Bem. Entretanto já se passou um dia. Vocês não queriam saber. Eu podia disfarçar-me muito bem. Mas eu já tinha terminado o episódio. Porque eu não conseguia. Eu não conseguia juntar. Netherite. Aqui à picareta. Supostamente era assim que se juntava. E depois eu testei também aqui os diamantes. E também não funcionava. Portanto eu disse bem. Isto aqui é a Snapshots. A Snapshots tem alguns bugs. Pelo visto não é um bug. Já não é mesmo possível reparar. E estamos aqui na Crafting Table. Agora vou ter que fazer aqui uma Smitting Table. E preciso de madeira. E também de algum ferro. Também estou aqui os nossos ferrinhos. É uma nova novidade nesta Snapshot. E vamos então colocar aqui esta Smitting Table aqui. E vamos então fazer aqui a picareta de Netherite. E basta colocar assim e assim. Ah isto é. Pensei que isto aqui ficava tudo arranjado. Mas afinal não fica. Será que eu devia. E porquê que eu não consigo arranjar? Ah isto se calhar é só mesmo para fazer upgrades. E não para arranjar. Não faço a mínima ideia. Se calhar ainda não está com dano suficiente. Não sei. Mas vamos então fazer aqui este upgrade. E pronto. Agora sim. Agora sim temos aqui este novo item. Super raro. Não é muito raro. Até foi bem rápido de achar. Chegamos ao final do primeiro episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. E a gente vê-se na próxima. Tchau.